A gente muda de assunto agora para falar da sessão da Câmara Municipal, ontem aconteceu mais uma sessão e em sessão realizada nesta terça-feira na Câmara Municipal de Três Lagoas, foi aprovado um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a implantar cobranças, gente, a aplicar multas para quem atropelar animais e emitir socorro. A multa é de quase seis mil reais. Acompanhe a reportagem. A lei prevê que o motorista que atropelar poderá acionar a autoridade para prestar o socorro, porém esta autoridade ainda deverá ser definida na regulamentação. Embora o projeto tenha sido aprovado por todos os vereadores, vários deles ponderaram que serão necessárias algumas iniciativas para que a lei tenha eficácia. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wembeck Jr., falou sobre o projeto. Eu parto da premissa que isso aí faz parte de civilidade, do ser humano viver em comunidade. Então a gente tem que ter esse comportamento, essa compaixão com os animais. Nós não estamos multando quem atropela animais, até porque a gente sabe que nesse meio nós temos animais que têm os seus proprietários e tem animais também que são errantes. Infelizmente é uma realidade aqui em 3 de agosto. E a lei fala que a pessoa que atropelar, não é só se ela estiver de carro, se ela estiver de bicicleta, de moto, de ciclo motor, e atropelar um animal e deixar de prestar socorro ao animal, ela será multada. Então vai ter agora uma sanção prevista por essa lei. O projeto não define, por exemplo, o órgão para onde quem atropelou o animal deve ligar e nem para onde levar. Esses problemas foram alguns dos questionamentos apontados por vereadores que entendem que o projeto é viável, mas precisa ser regulamentado. Eu entendo que a lei foi um ponto positivo por parte da administração, mas que o município precisa, além de regulamentar via decreto, estabelecer política pública eficiente para que essa lei seja devidamente cumprida. E se uma pessoa, por exemplo, atropelar um animal, ela tem alguém para ligar, alguém para comunicar e falar, estou aqui na Avenida Firinto Miller, 1530, na altura desse número eu atropelei um animal, é um animal de porte grande, eu preciso de ajuda, até para evitar novos acidentes e também não deixar ali o animal agonizando. Então é uma lei que nós estamos aprovando hoje, ou melhor, nós aprovamos hoje, mas que ela não tem ainda a sua eficácia, porque mesmo se aprovada, no caso foi aprovada, sancionada e publicada pelo prefeito, ela só terá eficácia plena, ou seja, eficácia plena da lei dessa norma, a partir do momento que o Poder Público Municipal, o Poder Executivo, regulamentá-la, e vai regulamentar como? Via decreto. E nesse regulamento, nesse decreto municipal, vai estabelecer ali quais são as diretrizes e as autoridades que as pessoas vão comunicar, seja animal silvestre ou seja animal doméstico. E a gente sabe que dentro do perímetro urbano, a gente tem aqui capivara, siriema, nós ainda enfrentamos com alguns cavalos, alguns animais, tamanduá, anta, tem tudo aqui. Então, nós vamos ter que prestar esse socorro. Então, dispõe tão somente esse projeto na obrigatoriedade. Se todo mundo tiver o mínimo de civilidade e comportamento dentro da sociedade, não vai ter dificuldade nenhuma com relação à aplicação do projeto. Agora, o Poder Público, o Executivo Municipal, vai ter que estabelecer política pública, vai ter que criar um departamento de bem-estar animal e vai ter que também deixar um telefone para que as pessoas possam entrar em contato, inclusive em horários fora de expediente. Numa sexta-feira, 10 horas da noite, num sábado, uma hora da manhã, qualquer horário, porque aí o cidadão, pelo menos, vai ter a quem se reportar se caso acontecer algum tipo de atropelamento. A multa é para quem atropela e não presta socorro aos animais. O valor é considerado elevado. É um valor significativo, mas é o que eu falo, a lei foi aprovada, com certeza será sancionada e publicada pelo prefeito, mas ela só terá eficácia a partir do momento que o prefeito regulamentar a lei via decreto municipal e, com certeza, isso vai ser amplamente divulgado. A imprensa tem um papel extremamente importante nisso, porque a intenção não é multar ninguém. A intenção é tentar educar cada vez mais a população a ter esse tipo de comportamento e não deixar o animal agonizando, mas, pelo menos, avisar e prestar o socorro devido e imediato.